Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? Nossa, já perdi até as contas de quanto tempo tem que eu não venho aqui falar da câmera, sabe? Já perdi até o costume, gente. Sério, de verdade. Mas, enfim, como é que vocês estão? Eu tô bem. Muita coisa tem acontecido, né? Muitas mudanças na minha vida. Acredito que na vida de todo mundo, esse coronavírus aí que chegou, tô deixando a vida de todo mundo de cabeça pra baixo. Não só a minha, eu acredito que de todos, né? Infelizmente, muitas vidas estão indo, mas eu não quero falar disso aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, eu quero só saber de vocês, como é que vocês estão, sentiram falta de mim. Eu tô um pouco de sumida mesmo, confesso pra vocês. É que muitas coisas foram acontecendo na minha vida, nessa pandemia, né? E que acabaram me levando pra outros caminhos, assim, sabe? Então, eu meio que fiquei um pouco sem... um pouco não, fiquei totalmente sem tempo. Porque com a pandemia, as creches fecharam, a Cauã ficou em casa. Aí eu tive que me virar aqui nos 30 pra poder cuidar dele, né? Vocês sabem, eu sempre falei pra vocês, Cauã é uma criança daquelas, né? Uma criança saudável como qualquer outra, então ele é extremamente agitado. Aquele tipo de criança que precisa o tempo todo ser monitorado, assim, sabe? Então, o que que acontece? Nessa pandemia, eu acabei mexendo com outras coisas, fui me envolvendo mais com a costura criativa, né? Eu não sei se eu comentei com vocês em algum vídeo aqui que eu tava fazendo máscaras, né? Então, nessa de fazer máscaras, eu fiquei extremamente apaixonada pelo mundo da costura criativa. E fui me voltando pra outros universos, assim, sabe? Roupa, continua sendo a minha paixão, continuo fazendo roupa, inclusive, esse croppedzinho aqui de lastex, eu fiz, gravei pra vocês. Só que eu não podia simplesmente colocar esse cropped aqui, gente, esse vídeo, sabe? Sem vir aqui dar uma satisfação, eu queria falar pra vocês porque que eu sumi, sim, sabe? Tive que vender minha câmera, vendi meu iluminador, então assim, tô gravando aqui do celular do meu marido, que o meu celular K1 quebrou, né? Então, eu não sei como é que vai ficar a iluminação, aliás, está precária a iluminação, vai ficar mudando a luz, porque gravação de celular é assim mesmo. Mas, independente disso, o importante é eu estar aqui falando com vocês, dando uma satisfação, dando um alô pra vocês, um feliz 2021, que a gente já tá praticamente na metade, né? Mas tá valendo. Então, gente, queria dizer pra vocês que eu tava com bastante saudades, não gravei porque eu não quis. Foi como eu falei pra vocês, eu acabei sendo levada pra outros universos, que é o universo da costura criativa. Hoje em dia eu tô fazendo outros tipos de trabalho. Na verdade, vocês sabem que eu nunca usei a roupa, né? A confecção de roupa como profissão. Era uma vontade minha, uma meta que eu tinha, que era vender roupas, ter minha própria marca, enfim. Hoje em dia, como eu falei pra vocês, muita coisa mudou, me apaixonei tanto por esse mundo da costura criativa, porque eu confesso pra vocês que eu não sei se eu ainda tenho vontade de mexer com roupa, assim, sabe? Eu acho que agora o meu mundo é da costura criativa, mas calma que eu vou continuar gravando roupa aqui pro canal. Enquanto aí vocês não precisam ficar preocupados, tá bom? Então, por isso que eu não vim mais gravar, por causa disso tudo, o turbilhão da pandemia, preocupações. Porque a pandemia, ela traz, né? Além dessa tragédia toda que ela tá envolvendo, a gente fica preocupado, né, gente? Com nossos familiares, com meu filho, comigo mesma, com meu marido, enfim. Com o cenário financeiro, tudo a gente se preocupa. Então, não é fácil, sabe, gente? A gente administrar tudo isso. Eu fico pensando nessas pessoas que estão perdendo, né? Entes queridos, como deve estar sendo difícil. Graças a Deus, eu não perdi ninguém, assim, na minha família. Espero não perder. Então, gente, voltando aqui um pouco, eu fui levada pra esse mundo da costura criativa a partir do momento que eu comecei a produzir máscaras. Eu tava tão estressada, só cuidando de criança em casa, que eu resolvi fazer máscaras. A primeira ideia de fazer máscaras era pra poder doar. O Tiago falou, né? Amor, vamos comprar um tecido, já que você sabe costurar, não tá podendo gravar vídeo, vamos fazer umas máscaras pra doação. E eu acabei aceitando, né? Porque eu gosto de costurar, vocês sabem. E fiz essas máscaras. E aí surgiu a ideia. Eu falei, não, eu vou doar e vou vender uma parte aqui no condomínio mesmo que eu moro pra poder custear o tecido, essas coisas. Menino, foi um sucesso. Até hoje eu vendo máscaras. Se eu fizer, eu vendo. Eu não tô mais fazendo que eu já enjoei. Mas se eu fizer, eu vendo. Então, assim, aí, através desse mundo das máscaras, eu fui conhecendo outras coisas da costura criativa. Fiquei apaixonada. E lembra que eu falei pra vocês que eu vendi minha câmera fotográfica, né? Minha Canon, que eu gravava vídeos? Eu acabei vendendo. Vendi meu ring light pra poder comprar, gente, uma bordadeira. Então, eu já mostrei pra vocês aqui no canal a máquina de costura reta industrial da Jack, que eu comprei. Mas essa eu ainda não tinha ideia que eu ia comprar a bordadeira. Aí eu conheci esse mundo do bordado e comprei a bordadeira. Eu vou mostrar um pouquinho dessa bordadeira pra vocês em outro vídeo. Explicar um pouco mais sobre ela. Eu queria mostrar aqui mesmo alguns trabalhinhos que eu tô fazendo atualmente. que se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar aqui no canal pra vocês como é que faz. Enfim, quase nada que é projeto meu, gente. Tudo que eu vejo na internet, as meninas já fazendo. Eu aprendo muita coisa. Então, eu imagino que se eu estou aprendendo alguma coisa, eu posso também passar pra outras pessoas algum tipo de conhecimento, né? Então, mostrando aqui pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo. Olha só essa bolsinha. Que coisa mais fofa. Isso aqui é uma capa de caderneta de vacinação que eu fiz. Essa aqui não tá bordada porque ela é do Kawan e eu ainda não decidi o que eu vou bordar aqui, sabe? Fazer uma tag. Mas é basicamente isso que eu tô trabalhando agora. Estou vendendo, tá, gente? Passou realmente a ser o meu trabalho. Não vou dizer pra vocês que eu tô, nossa, como eu tô vendendo. Mas fato é que depois que eu comprei essa bordadeira, muita coisa mudou, viu? Olha isso aqui, gente. São estojos. Olha só que coisa mais linda. Isso é um bordado. Esse projeto não é meu. Essa matriz de bordado não é minha. Eu peguei no canal de uma colega aqui, que ela doou essas matrizes pra gente. Mas olha só que legal. É um estojinho escolar, gente. Coisa mais linda. Né, fofo? Isso aqui, olha só. É um porta-fralda, gente. É um porta-fralda de lenço umedecido. Então a gente abre aqui, ó. Tem o porta-lenço. Cadê? 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 O lenço umedecido fica aqui dentro desse bolsinho. E aqui dentro, ó. Aqui dentro a mamãe coloca as fraldinhas. Também estou trabalhando, estou vendendo isso. Essa daqui, ó. Vocês imaginam o que que seja? Parece uma carteira, né? Mas isso aqui, gente, é um eco bag. Olha que legal. Você abre aqui, tem um zíper. Aí você abre aqui, olha. Gente. Um eco bag. Então, gente, basicamente isso que eu estou trabalhando agora, né? É por isso que eu também, além dessa correria toda, tudo que tem acontecido, enfim, Kauan, eu acabei também deixando o canal um pouco de lado, vamos dizer assim. Sempre estive preocupada em voltar aqui pra falar com vocês. Mas eu acabei focando em outras coisas, sabe? Porque ainda não, gente. O YouTube, ele não, né? Ainda não me rende muita coisa. Apesar de que já rende, tá? Mas não é assim o que eu preciso. Isso aqui, apesar que também ainda não me rende tanta coisa, mas é um pinga-pinga bem legal, entendeu? Então é isso. Eu queria dizer pra vocês que não é falta de respeito nem nada, falta de consideração com vocês. É todo esse cenário que tem acontecido aí da pandemia. Essa minha correria. Ter filho pequeno em casa não é fácil. Quem é mãe sabe. Ainda mais na idade que tá o meu. O meu já tem três anos. Tá naquela fase assim, sabe? Que a gente tem que cuidar mesmo. Então, mas assim, quero dizer pra vocês que, pelo fato de eu ter tido que vender a minha galoneira, muita gente pede vídeo aqui no canal. Ah, fala sobre isso da galoneira, fala sobre aquilo. Queria dizer pra vocês que eu não tenho mais aquela galoneira da Bracobi, tá? Eu tive que vender pra poder enterar o valor pra eu comprar minha bordadeira. E também porque eu achava ela muito pesada, pra poder estar transportando de um lado pra outro. Eu não tinha um cantinho fixo. Continuo não tendo, mas agora eu meio que me instalei no quarto do Cauã, sabe? Então, mas de todo modo, eu vou comprar, se Deus abençoar, uma outra galoneira. Só que agora eu vou comprar um doméstico, uma levinha. E eu já sei até qual que eu vou comprar, uma da Janome, mas eu ainda não comprei. Quando eu comprar, eu venho aqui falar sobre ela pra vocês. E não vou deixar de fazer roupa, tá, gente? Como eu falei, esse croppedzinho aqui de lastex é bem curtinho, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês ele em outro vídeo, não se preocupe, tá? Como eu falei, eu gravei mostrando como é que faz. E vou trazer aqui pra vocês pro canal, tá? Não se preocupe com isso, não. Não vou deixar de fazer roupas, repetindo, mas eu queria deixar claro pra vocês que quem quiser saber um pouco mais sobre esse novo trabalho, sobre bordados, o que eu tô fazendo agora, é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazendo aos pouquinhos pra você que de repente, como é meu dia a dia agora, como é minha realidade agora, pode ser que fique até mais fácil eu trazer pra vocês, tá bom? Falar um pouquinho mais disso pra vocês aqui no canal. Mas, repetindo, frisando, não vou deixar de falar de roupas, não vou deixar de costurar roupas, até porque é o que eu gosto, até porque é o foco do meu canal, não quero tirar o foco do canal, a menos que vocês queiram, né, conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos. Mas o foco do canal não é esse, é roupa e vai continuar sendo roupa, tá bom? Então eu peço desculpa pra vocês pela ausência, como eu falei, eu tô focada em outras coisas, mas eu desejo de verdade que eu consiga me organizar e voltar aqui pro canal pra falar um pouco mais sobre esses produtos e sobre roupas também, que eu sei que vocês adoram. Mas, queria deixar um beijo, desejar saúde pra vocês, se cuidem, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham a falar pra mim, eu tô com muita saudade de vocês, eu tenho acompanhado os comentários, até pra responder os comentários, eu tô sem tempo, mas eu vou parar qualquer dia desses, vou responder todo mundo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, fiquem com Deus, comentem aqui, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, não me abandone, porque eu não abandonei vocês não, tá gente? É só um turbilhão mesmo, uma fase, se Deus quiser, tudo logo se resolve, tá bom? Então um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí